Veja bem essa imagem projetada pelo cientista cognitivo Roger Shepard. Nela, nós vemos duas figuras humanoides. E aparentemente, uma tá correndo atrás da outra, sendo que a figura do fundo é maior que a da frente. Na verdade, ela apenas parece maior. Os dois seres da imagem são exatamente do mesmo tamanho. Pode medir se você quiser. É claro que essa ilusão foi feita de forma proposital. Afinal, Shepard é considerado o pai das pesquisas em relações espaciais. E nos presenteou com algumas imagens bem interessantes. Curiosamente, mesmo quando sabemos que as duas figuras são do mesmo tamanho, não é possível mudar a nossa percepção de que a de trás parece maior. Agora, dê uma olhada nessa outra imagem. Acredite ou não, o quadrado marrom de cima e o laranja da frente são exatamente da mesma cor. O que explicaria essas ilusões de ótica? O que acontece no nosso cérebro a ponto de ele aparentemente ser enganado? E talvez mais importante, Se a evolução nos dotou com uma boa visão, por que cometemos erros ao interpretar imagens? Então fica aí que a gente vai resolver tudo isso no episódio de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísola. E nesse canal a gente fala de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. Então se você gosta de assistir a vídeos como esse, clica agora no gostei. Eu sei que é chato ficar me indigando o like, mas é o único jeito de você mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. Agora, se além de clicar no gostei, você também quiser ajudar na manutenção do nosso canal, sim, corremos o risco do canal acabar devido a problemas financeiros. Então clica agora no link na descrição e veja as várias formas que você pode usar para ajudar o nosso projeto. Para compreender o motivo de vivenciarmos as ilusões de ótica, precisamos saber como que funciona a nossa visão. Na presença da luz, os objetos à nossa volta refletem ondas que serão captadas pelos nossos olhos. Na parte de trás do nosso globo ocular, nós temos a retina, que é uma camada sensível à luz que é composta por células chamadas de cones e bastonetes. E são essas células que convertem a luz recebida em impulsos nervosos, ou seja, em sinais possíveis de serem interpretados pelo cérebro. E esses sinais chegam ao cérebro por meio de um fecho chamado de nervo óptico, e são processados numa região cerebral chamada de córtex visual, que fica na parte de trás. A função do cérebro é transformar os sinais recebidos em uma imagem coerente, ou seja, quais são os objetos observados, do que eles são feitos e qual é a posição deles. Mas por que a gente tem que entender disso para compreender como que as ilusões de ótica funcionam? Simples, porque é a partir desse conhecimento que entendemos que a interpretação que a gente faz do mundo fora de nós é uma reconstrução, não é uma impressão exata. Se aquilo que chega nos nossos olhos são apenas ondas eletromagnéticas, isso significa que não existem rótulos no mundo que facilitem a identificação daquilo que a gente está vendo. E o cérebro é obrigado a unir essas ondas da maneira mais coerente possível. E é impressionante o quão complexo é esse processo. Mas para as pessoas que enxergam, nada parece mais natural do que ver. Nós não temos acesso a todo o trabalho que o nosso cérebro faz a cada segundo que ele recebe imagens do mundo exterior. E não é à toa que uma fração bem considerável da parte de trás do nosso cérebro é dedicada a enxergar, mais especificamente a região ocipital e uma parte dos lobos temporal e parietal. Em pessoas cegas, essas áreas normalmente assumem outras funções. Um processo que é conhecido como neuroplasticidade. Aliás, já explicamos isso num outro vídeo. E pode parecer que esse processo todo é uma perda de tempo. E que talvez fosse mais eficiente se tivéssemos um molde guardado na nossa mente e que fosse usado como referência para identificar um objeto no futuro. Por exemplo, você adotou um cachorro. O que significa que essa é uma das primeiras vezes que você está vendo um animal. Seu cérebro poderia simplesmente captar as primeiras imagens dele e guardá-las para serem usadas como referência no futuro. Assim você poderia identificar seu cachorro sem precisar fazer toda essa interpretação de novo. Mas acontece que nós dificilmente vemos uma mesma cena da mesma forma. O seu cachorro vai ser sempre seu cachorro. Independentemente se ele estiver sobre as quatro patas, se ele estiver em cima de duas patas, se ele estiver deitando, rolando atrás da árvore, enfim. Em qualquer situação em que você pode vê-lo. Por isso o que o cérebro faz é interpretar de maneira ativa o que está sendo visto. E só para você ter uma ideia de como que essa identificação é complexa, mesmo com todo o avanço da ciência da computação, as inteligências artificiais têm muita dificuldade em distinguir formas distorcidas daquilo que elas conhecem. Algo que a gente faz em uma fração de segundo. Inclusive, você já deve ter percebido que é justamente esse desafio que os sites usam para distinguir pessoas de robôs. Por exemplo, os chamados captchas, que por vezes aparecem como algoritmos modificados. Em outros momentos, como diferentes paisagens, que devem ter seus elementos parecidos e identificados. E é claro que a inteligência artificial tem avançado muito. Principalmente com o uso de dados do próprio desempenho. Mas ainda estão longe de ter uma identificação tão precisa e rápida como a nossa. Bom, depois desse panorama que demos sobre o nosso cérebro, vamos dar uma olhada no produto da percepção. Ou seja, como uma cena é analisada e interpretada. Nesse ponto, vamos dar uma olhada em alguns componentes daquilo que nos permite analisar uma cena. Começando por aquilo que os psicólogos da Gestalt instituíram como leis para a percepção. O princípio fundamental é a lei de Pragnans, que prevê que nossa assimilação do campo visual é sempre a mais simples possível. E como vamos ver, os princípios seguintes são ótimos exemplos desse princípio fundamental. Começando pelos princípios de agrupamento. O primeiro seria pela proximidade. Ou seja, nós julgamos objetos de acordo com a distância entre eles. Analise, por exemplo, a imagem a seguir. É muito provável que você a interprete como três linhas compostas por quatro circunferências cada uma. Ao invés de interpretar doze circunferências separadas. Um outro princípio é o da similaridade, que prevê que objetos similares serão agrupados. Nessa imagem, por exemplo, tendemos a interpretar as colunas de circunferências como separadas das de quadrados. O terceiro princípio do agrupamento é o da continuidade, que prevê que elementos atravessados por linhas ou curvas não são interpretados como interrompidos. Nessa imagem, por exemplo, nós entendemos como duas linhas. Uma atravessando a outra, ao invés de quatro linhas se encontrando no ponto central. E o último princípio de agrupamento é a lei do fechamento, que prevê que nós completaremos partes faltantes de uma figura. Por exemplo, nós temos a tendência de perceber essa imagem como uma circunferência, ainda que um pedaço da circunferência não esteja lá. Essas leis não são apenas curiosidades. Na verdade, elas estão por trás de praticamente todas as nossas experiências perceptuais. Porque é por meio delas que conseguimos perceber os objetos e as suas partes. Compreendidos esses princípios, vamos passar para um outro, que é ainda mais importante para os nossos objetivos. Que é a discriminação da figura fundo. Ou seja, parte de uma imagem é percebida com um objeto bem delimitado que estamos observando. E o resto é tratado como um conteúdo sem forma. Isso quer dizer que os dois elementos são qualitativamente diferentes. Um tem forma delimitada e o outro não tem. Além disso, a figura é percebida na frente do campo visual. E o fundo é percebido como o cenário em que a figura se localiza. Algumas das ilusões de ótica mais famosas exploram isso. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem. Se encaramos a parte branca como sendo a figura, então vemos um cálice em frente a um fundo escuro. Porém, se encaramos a parte preta como sendo a figura, então vemos duas faces se encontrando à frente de um fundo branco. Se optamos por uma percepção, é muito difícil ou mesmo impossível ver a outra simultaneamente. Um outro princípio que explica algumas percepções distorcidas é o de ilusão de contornos, que ocorre quando algumas figuras parecem estar presentes numa imagem, mesmo não estando fisicamente lá. Elas aparecem porque nosso cérebro as insere. Por exemplo, a imagem a seguir. Ao invés de interpretarmos como três pecmens e três ângulos aleatórios, nós percebemos como se houvesse três círculos próximos a cada lado de um triângulo. Mas toda essa imagem foi sobreposta por um triângulo branco. Porém, como você pode ver, não existe triângulo branco nenhum na imagem. Ainda que seu cérebro esteja fazendo esforço de interpretar o meio da figura como sendo ainda mais claro que o fundo, de forma a destacar o triângulo que está sendo completado mentalmente. E mais uma vez, o cérebro está dando a interpretação mais simples para a imagem que é vista. Passando para um próximo fenômeno que acontece com a gente, vamos para a constância de tamanho. Quando os objetos estão afastados de nós, eles tendem a parecer menores. Contudo, o cérebro é capaz de usar pistas do ambiente para perceber a profundidade na qual o objeto está localizado. E por meio disso, ele realiza uma espécie de cálculo que permite supor o tamanho real do objeto. É esse fenômeno, aliás, que faz com que aquela imagem lá do início dê a impressão de que são duas figuras de tamanhos diferentes. Nós localizamos o primeiro indivíduo no início da imagem. E uma das coisas que o torna pequeno é a altura relativa dele com o teto. Porém, a imagem consiste em um túnel, no qual toda a composição passa a impressão de ser um túnel profundo. Portanto, ao vermos o ser lá de trás, quase encostando no teto, a impressão que temos é a de que ele é tão alto que alcança o topo do túnel. E além disso, toma o mesmo espaço na figura que o personagem da frente. E agora vamos ao último tópico, que é a constância da cor. Na hora de identificar a cor de um objeto, nós levamos em conta dois aspectos. A iluminação que incide sobre a superfície dele e a cor da qual ele é feito. É fácil perceber que a luminosidade refletida por um amarelo que você vê em um ambiente escuro é diferente da luminosidade refletida no ambiente claro. Mas você não tem dificuldade alguma para identificar que é o mesmo amarelo. Isso porque seu cérebro consegue levar em conta a luminosidade ao redor para perceber uma cor. Isso é, ele consegue considerar que objetos claros refletem pouca luz quando há pouca luminosidade. E objetos escuros refletem muita luz quando o contexto é reluzente. Em outras palavras, um carvão no sol reflete tanta luz quanto uma bola de neve na sombra. E o cérebro consegue calibrar a luminosidade e as cores de cada um desses ambientes. Tendo isso em vista, conseguimos compreender as ilusões que envolvem cores. Naquela imagem dos cubos, nós interpretamos os quadrados como diferentes entre si. Porque a sombra na frente nos leva a avaliar luminosidade distinta nos dois contextos. Logo, o quadrado de cima é interpretado como mais escuro por causa de uma espécie de compensação pela luminosidade que atinge o topo do cubo. A mesma coisa acontece nessa próxima imagem. Os quadrados A e B são da mesma cor, apesar de não parecerem. O que está acontecendo é justamente o cérebro compensando a aparente diferença de luminosidade que é causada pela presença do cilindro. O que a gente pode concluir? Ao contrário do que pode parecer, as ilusões de ótica não provam nenhum erro do cérebro. Na verdade, elas utilizam de artifícios justamente para mexer com o cálculo que o nosso cérebro faz o tempo todo. É justamente o processo cerebral detalhado que permite que as ilusões ocorram. Se não houvesse compensação de cor, de tamanho, se não interpretássemos corretamente as partes que compõem os objetos, teríamos muito mais dificuldade para compreender o que a gente vê. No fim, as ilusões de ótica não são imagens que alteram a maneira como nossos olhos percebem o ambiente. Pelo contrário, na verdade, elas brincam com a interpretação que o cérebro faz do mundo à nossa volta. E você, também achava que as ilusões de ótica seriam um bug do cérebro? Ou que mostrasse alguma deficiência na nossa capacidade de ver e interpretar? Tem alguma sugestão de tema? Pode deixar nos comentários e lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho. Porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho